O Fado que é meu creio Eu gostei de dizer sobre minha decisão, mas você não me ouveu Então pode chorar que eu vou me voar, casa carreira Vou voltar atrás, agora ficou tarde pra recomeçar Vou tomar pra dizer você não tava lá Você não deu valor, se fudeu, perdeu Meu amor, o meu amor, você perdeu Você não deu valor, se fudeu, perdeu Meu amor, o meu amor, você perdeu Você não deu valor, se fudeu, perdeu Meu amor, o meu amor, você perdeu Você não deu valor, se fudeu, perdeu Meu amor, o meu amor, você perdeu Ficou sem dizer, sou pérdice, amor, você não me ouviu Tu pode chorar, que eu vou revoar, casa caiu Vou voltar atrás, agora ficou tarde pra recomeçar Quando eu mais me dizer, você não tava lá Você não deu valor, se fudeu, perdeu Meu amor, o meu amor, você perdeu Você não deu valor, se fudeu, perdeu Meu amor, o meu amor, você perdeu Você não deu valor, se fudeu, perdeu Meu amor, o meu amor, você perdeu Você não deu valor, se fudeu, perdeu Meu amor, o meu amor, você perdeu Você perdeu